Rapaziada, antes de começar o vídeo Já se inscreve no canal E deixa seu like Lembrando que eu tô trazendo a última partida aí Porque teve gente que não tava assistindo E depois não tinha como ver a final Então acompanha aí E bora rever isso aí E muito obrigado a todos E é nóis rapaziada Vai Corinthians, vai Brasil Vai avião Vamos ver onde a Laude vai cair A Laude já caiu em crossroads ali aparentemente Caiu ali pra cross perfeitamente A Laude fazendo a movimentação A Adranix caindo com eles também em folha Acompanhando os Samurais Dropando muito cedo também Flash agora Vai splitar Samurais Vai trabalhar no split a galera da Samurais? Talvez O que é normal deles Eles tem essa característica Que particularmente nós vivemos aqui Eu não gosto E de splitar logo no início Pra tentar a luta ir mais rápido Eu acho uma tática gulosa Meu amigo Eu acho que o Corinthians Esperou a Esbornaia cair Pra cair junto, hein? Será? Será? Eu acho, hein? Olha, agora já vem no duelo mais uma vez Olha como vem ainda a Vini De olho Na tela Oh, que já caiu Bayern foi quem pegou a eliminação De um IP40 aí no Will Tá muito cedo Não tem colete Não tem capa Não tem nada demais ainda A galera da Laude Difícil é ler a situação Já com um a menos Vem o Bey Da Dranix Will dentro da casa Já vai rolar o roxadão Pra cima da divisão Dois jogadores Sai dali o Bey Dois na cota Charim agora vem pro duelo Complicado Pra equipe da Laude Charim Caiu Tenta sair dali Do jeito que dá O Vini Tentando sair O outro da Laude Já tá derrubado também Nada que ele possa fazer Vini vai correndo Como se não houvesse amanhã Bayern não vai deixar O camarada voltou Vini Grosseria Mas Laude Voltou pro lobby Pela última vez E se despede do Mundial É Cai a equipe da Laude Gostei da skin Cai a equipe da Laude aí Não faz uma boa Última queda Cai na décima segunda colocação Complicada a situação da Laude Mas Representaram muito bem o Brasil Até o momento no Mundial Sem sombra de dúvidas Meu amigo do céu Que trocação né Comer de game É difícil né cara É muito difícil Comer de game Eu queria ver como que tá Esbornaia e Corinthians Que foram as duas equipes São as duas equipes que brincam Olha só Esbornaia tá sozinha 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 Lá em Fields Tem ali a equipe Próximo E o Corinthians também Lá em Forge Segurando esse movimento Caiu na Cal muito boa né Forge Pode ir pra qualquer lugar ali né Bastante loot também Rupadores de colete Reveladores de safe também Que foi a Cal padrão Que eles fizeram aqui no Mundial né Deu a trocar agora Ninguém pegou mais cara ainda Bem level up Coletinho dois Capa três Perfeito E o Pires continua Pires manteve o Pires então Manteve Manteve Perfeito De olho ainda não dá pra ter uma ideia Não tem capa ainda no Bru ali Eu vi Pela pista de ski Olha a meme Perfeito O Jonas também Momentos iniciais né A Laude já foi eliminada Ok Caiu Junto Num lugar onde não tinha nem tanto loot Assim né Um lugar incrível de loot Não dá pra dizer que era isso Mexe as Vai pegar o coletinho Tudo bem Tudo na boa Agora fica a expectativa Já já teremos imagens aí Do mapa um pouco mais aberto Pra gente ver onde que a Sbornaet Caiu Né Por quê Eu gostei muito do que o Folha falou Pro Corinthians Não é o título Ou nada Então vamos esperar a Sbornaet Cair e vamos pra cima deles Tá lá ó A Sbornaet realmente caiu ali perto de Fields Enquanto o Corinthians caiu em Forge Só que aí meu amigo Olha como tá isoladinho a equipe da Sbornaet Sim Completamente sozinha Teoricamente bem posicionado né Próximo do meio do mapa Sim Bem posicionada pra fazer uma rotação Seja qual for a safe A não ser que feche pra central né E complica pra todo mundo É verdade Mas foi o que você falou Complica pra todo mundo Pra todo mundo Que é bom Talvez não pro Corinthians Porque ele pega a casa ali Da beirada do rio ali Opa Fechou Mas fechou cirurgicamente bem Pra Sbornaet Tudo tá dando certo pra eles Tudo tá dando certo pra eles Tá dando certo Mas nem sempre quem tá no meio da safe ganha Nem sempre quem tá no meio da safe ganha Porque todo mundo quer chegar no meio da safe E ainda mais quando é uma safe tão cedo no jogo né Witzão E também tem muitas equipes que vai muito no tático Tem muitas equipes que gostam de pegar o centro da segunda safe Mas não da terceira Vai muito no tático disso também de cada equipe De posicionamento O medo é fechar pra cima do morro né Aí complica GMP40 aí então agora sabe do posicionamento da galera da Flash É com este game aí Colete 3 é apelação hein Sim É um colete apelão Olha o Ethan na câmera de baixo O cool na câmera de cima Na câmera aérea da esquerda Você acompanha Movimentação Ethan E toda a galera da Illuminate Volta pra dentro da casa De olho ainda Vamos vendo Minow na câmera de cima De MP40 É uma arma que a essa distância Ela não é tão eficaz assim Aí machuca Dá uma machuca Dá pra fazer o roxadão também Dá uma machucada assim Mas eu digo assim Ela não é incrível É Não é uma SCAR De melhor que uma distância Sem dúvida Eu particularmente no meu estilo de jogo Não estou falando de melhores e piores No meu estilo de jogo Eu prefiro a MP40 A uma M1014 Por exemplo Eu particularmente prefiro Acho que é 90% dos players Jogam de MP40 Em vez de M1014 Agora levantou um gelo por ali Ele já tinha um guardadinho Busca o corpo de dentro da arma Long no high ground Caraca Não tem como Tem um colete 3 E um capa 2 E os caras querem pra cima Querem amassar mesmo Ainda mais começo de game É pecado não olhar É É começo de game Mas fim de Mundial Fim de Mundial É uma queda decisiva Isso Amigo Aqui é o que? Aquele clima Eu não falo Os gritos da Pro League Aqui é Mandacaru Em cada esquina Uma tocaia Essa trocação aí Que eu quero ver Olha agora Desbornai Até no duelo Zamaro Deu um gelo por ali Vamos pra cima deles Wipa os russos Começou a tomar dano Já pegou o cover O 68 de vida A arena fazendo barulho Zamaro Continua correndo Não veio ninguém Pra cobrar Bala pra cima dele Devil Da guarita Chegou a eliminar o Zamaro Confesso que eu não consegui Ver daqui Mas vai avançar Tá com o pecado no olhar Conseguiu segurar O posicionamento Na casa do Morro É Saiu da renda ali Perdeu o posicionamento O time que Olha Meu amigo Meu Deus Já caiu Pro meu boneco Volta pra derrubar Ele por ali Pegou O Devil É o estrangeiro Mais brasileiro Do mundo Nesse momento Vou levar Pra sair comigo hoje É por minha conta O pessoal da Dranix Hoje Vai ser Abraçado Pela torcida Dranix O Idizão Mandou avisar Que hoje o convite Tá feito Tá liberado Pode cobrar tudo Se quiser E o radar Espontou outro jogador Vamos vendo Agora só falta O buia Triple kill Também Por ali Da Dranix Só falta O buia Do Corinthians Vamos vendo É a esperança De uma nação Sendo representada Nesse momento Kadirov Meu amigo do céu Vai pegar outro time Pela frente E eles estão separados Porque eles estão com medo De cair agora Tá com medo Do rádio Agora vamos ver É emoção demais Nesse momento Coração falando Mais alto Meu Deus O cara saiu dali E correu LGDS Acabou que não fez Uma leitura Tão certa Assim eles botaram Correndo pra um cara Mas na verdade Não sabe Que é um cara Tem que tomar Muito cuidado Mas aí é uma leitura Também Não sei Ele não esperava Isso eu acho Talvez uma questão Olha o Kadirov Olha o Kadirov Tomando dano Meu Deus Vamos vendo O vovô Tá LGDS ainda Trabalha aquela Mini negativa Essa seguinte Quarta Ele Eliminado Aqui sobra agora Só um jogador Da Esbornaia Ainda vivo Mas eles são Muito bons Em fazer isso Eles se escondem Até o final E a realmente Mas lembrando Que ele tá Numa área de risco Que todo mundo Vai que é o celeiro Quem é que não vai No celeiro Quando passa na field Me fala Realmente é um É É um equilíbrio Toma cuidado Yoyo agora tomou Ali um daninho Interessante também Vamos ver no Bayern LGDS contra Adranix Por cima Olha a Samurai Tem um policialamento Bem interessante Um high ground Incrível ali em Brasília Tem MP dentro da casa Não tem muito Que ele possa fazer Saiu dali o Devil Devil o herói brasileiro Acabou de ser derrubado O Angu conseguiu vencer E levar a melhor Nessa troca A Delta também Vai ao rescate Avançando em velocidade Adranix já começou A tomar mais um capo O Angu vai colocar Botou filinha O Angu tá fazendo Um estrago E incrível Olha a granada A perfeitinha foi Trabalha Nossa Capturado Esse Pokémon É meu amigo Pega essa Pokébola Meu amigo do céu Chegou o Corinthians agora Lá vai ele Fixa Colocou o gel O Level Pode começar a atirar Olha o cara Tentou correr Pegou a negativa Ali o alto da montanha Tá tomando bala Pelo outro lado Ainda vai ele Vai Level Fixa também Tá correndo mais na frente O Pires mandando muita bala O Pires tá trocando Com a galera Não Outra galera Já tá comprando Outra briga Botou mais um O Grandes Volta pro lobby Bebê É o que eu digo Aquele time que tá trocando Chega outro Pra aproveitar Pra fazer a pontuação Ainda bem que era o Corinthians Ainda bem que dessa vez Faça o ser de Corinthians Fazendo o ser de Corinthians Estou aqui na Arena Carioca Mandando nesse momento Fixa no alto da montanha E a tirolesa pra sair dali O que eu fortemente recomendo A não fazer isso Meu amigo do céu É agora É o que eu tinha falado É o que eu falei Se não é brasileiro Que vai ajudar É argentino É equatoriano É paraguaios São os irmãos Vamos samurais Vamos que o convite hoje Tá feito pelo indizão Olha o jogo Que faz o Messi Agora Ainda não encontrou Colocou um gelo Pra garantir no último segundo Pega informação Tá tomando pelas costas Mais um gelo Devorou um pouco o Alex ainda Vai tentar correr pelo outro lado Já pulou E bolou Volta pro love bebê Agora meu amigo Só depende dele mesmo O Corinthians O Corinthians O Corinthians agora precisa desse gol É capitalizar o máximo De eliminações possíveis Safe fechando Lá pra mansão Tem muita água nessa safe ainda Foi o que eu falei É complicado se fechar pra cima Mas ainda bem que o Corinthians Já tava lá Já tava lá Já tava lá Abaçando geral Olha a bala comendo o Rádio Colocou agora o esquadrão Pelotão de fuzilamento O Chá de um gol A eliminação Cai Mais uma E time vai morrendo Vai morrendo E o Corinthians tá lá em cima Vivíssimo Os quatro vivos São nove equipes nesse momento O Brasil são 31 vivos Não percam as contas Rádios É importante lembrar que a Illuminate Tá na terceira colocação Muito próximo do Corinthians também Então o Corinthians precisa do Booyah Precisa de eliminações E precisa tomar cuidado Pra não deixar a Illuminate passar Com certeza A Illuminate agora tá tomando muita bala ali Fora da safe Meu amigo do céu É a torcida grita Eu acredito Eu acredito Por cima ainda fixa Mandando bala Na câmera agora O Brasil tá tirando por fixa Ai desse gelo garoto Isso aí Boa Duas eliminações ainda São 40 pontinhos Pode eliminar mais Passou um carro Tá não aberto ainda Meme Mandando bala pra cima Dá aqui Cento e nove No capa Mec vai tentar sair também Não vai pra lugar nenhum O Corinthians pode tentar também Dar uma roubadinha Nas kills Nas kills né Lá de cima Apesar da visão de todo mundo E o Corinthians tá metendo bala pra baixo lá Tá no high ground né Sim Tem um posicionamento elevado Dentro da safe Tá tranquilo Nasso Pegou um cover Roda o kit médico Na câmera do Vegas também acompanha Infinity A frente Delta Dentro da casa Agora é a briga da carne Tá todo mundo tentando garantir a sua eliminação Tá muito difícil aí pra iluminates subir pra lá Pro Rai Grau Olha o Delta Rai Grau também machucado Vega Tem informação Chegou o gás Agora é pra sair daí Não Só avançou Terminou de chegar na realidade Conseguiu pegar a informação Sabe que o Ninja tá ali Ele que respira com o auxílio de aparelhos Tomando bastante tempo Do gás ainda Vai começar a rachar Ninja vai pra onde Treparou um gás Pra fazer Ganhar um pouco mais de tempo Vai ter que rodar mais o kit médico Vai já tá puxadão Não Alex agora mandando bala pra cima do Rufi Iluminati É Iluminati que tá na troca Eles precisam ser wipeados também Em folha Exatamente E quem tá lá Pra tentar fazer isso Samurai A equipe que eliminou O último jogador do Ibornaia Olha no bro Vai no bro Apelão Fixa também lá em cima MVP brasileiro O general O mestre Jedi Fixa Quais car Nossa Ark agora conseguindo pegar o top Eliminação nesse momento Iluminati vindo combate Jason Jason Peço perdão Ali da galera Tá Infinity Sempre já tava em pequenininha São nove equipes Vinte e sete vivos O Corinthians continua bem posicionado Nesse momento Só o Rui é em volta Justin Muita bala sendo aplicada Pra cima dele Carlos no detalhe Tati Grossa Amila Grossa Como diz Murilão Olha o VRC Tá bem caindo Vem o Lança Por ali Tem que levantar o Level É Só corrigindo aqui O Level Up pisou na mina E acabou perdendo o colete Perfeito Então Eu imaginei que fosse um Lança Mas era uma mina Ele tava majestosamente preparada Mas o Level já levantou Tá tudo certo Só um coletinho pra ele Pra ficar tudo bem Vamos ver o Lança Agora muito Aos gritos de Eu acredito Brasil Vamos fixa Três eliminações Pode pontuar um pouquinho mais ainda Por conta de eliminações É Cada kill É vinte pontos Vinte pontos E o Goiá é trezentos Trezentos Meu amigo do céu É disso que a gente precisa Sim A gente precisa de mais kills agora Infinity Voltou pro lobby Vamos ver o Level Up Uma eliminação na mão dele Dobrou Tem no aberto ainda Começa a mandar bala no grupo Pra garantir mais eliminações Mais pontos Ethan Opa Opa Acabou caindo ali o Ethan Ethan Boa Boa Tô inovando Inovando Boa Boa Vamos ver no Carlos Que isso O próprio Carlos ainda na guarita Vapo Vapo Zé guaritinha Meu amigo do céu O folha tá aqui Meu amigo Tá aguentando mais de ansiedade Dó de barriga e tudo De olho Pires Com a WM Amalfada na mão dele Olha o Monkey E a torcida grita De olho ainda Embala Embala o Corinthians Brasil Um pouco splitado nesse momento Leva um pouco mais atrás Michael De a WM Vai tentar só pegar a galera São sete Sete times vivos Vinte e três ainda Veio Michael Olha o Pires Meu querido autografa Mais uma No pezinho Vai tentar garantir mais uma O Pires trabalhando com a WM Precisa garantir essa eliminação No aberto ainda Meu Deus Dei-me cá Esses vinte pontos Pires parece que recebeu Mas acabou voltando Ele que derrubou o Angu Só tem jogador de A WM No Corinthians Eu sei o que Eu, Serol Todo mundo ali Eu dou Bru Level Up É realmente Esse excepcional Não aberto Agora vem o Level Up Na troca Tá bem splitado Olha o fixo que faz Colocando o Carlos Também no bolso O Samurai E volta pro lobby São os instantes finais Olha esse capa comendo Lembrando O Corinthians já tem 100 pontos garantidos Eu acho que se ficar em segundo Já tem uma chance imensa Eu não faço ideia Sim Eu não faço ideia Da pontuação que tava Parei de contar Não importa mais tática Nobru Tem que ser levantado Nobru Foi eliminado Agora coração Aceite e fechou Incrível Leitura do Corinthians Vamos vendo Olha o Pires por cima A galera não para de gritar É mundial Pires acabou Não conectando essa bala Botou roxinho no sol Acabou não Entrou no segundo também O cara desceu ali DNP parece que tá Olha o fixo Malandro Fixa Mandando bala ainda Cadê ele? Viu amigo do céu Se eu não me engano O Corinthians precisa De 350 pontos Raipa aí Ariana Carioca Vamos Essa é a hora De fazer barulho Tocina Deu roubando Ele mais um DNP Agora correndo Também caiu Olha o fixo Olha o fixo Vamos capitalizando O Pires também caiu Um gelinho veio Parece que não Precisa desse Boa Olha o level Pegou aí do cover Até atrás Nossa Olha o level Meu Deus do céu Segundo Iluminati caiu É a briga pelo Buia Dois times Dois x2 É pra acabar agora Acabou caindo Por ali também o fixo Boa level up O Brasil tá contigo Garoto Vai levantar o fixo Na tranquilidade total Colocou o gelo Tem que segurar Tentou subir o capa Level up Acabou não conseguindo O fixo ainda tá bem vivo Será que ele vai conseguir Nos últimos instantes Vai trabalhar a granada Veio o Brasil Respeita Vapo Hades Inacreditável É no último momento É no sofrimento É na fé É no coração Os Corinthians Ganham a insula E olha como vibra Meu Deus do céu Agora Excepcional Corinthians Arena toda Fazendo o ser De Corinthians Agora Quero ver geral Inacreditável Olha a galera Indo pra cima Pra comemorar Com os jogadores Hades Vai ser no detalhe Mas eu acho que deu Quer ver Vamos dar uma olhada Na tabela Eu quero ver grito galera Vamos gritar Se o Corinthians conseguir E é isso galera Eu quero ver barulho Dois mil e trezentos pontos Na liderança O Corinthians consegue O título mundial De Free Fire Da Free Fire World Series Consegue ultrapassar No último jogo O time da Esbornaia Que ficou com dois mil e cento noventa Laude fez uma campanha Um pouco apagada Na nova colocação Mas é isso O Corinthians é campeão Mundial De Free Fire Antes A gente ganhou o melhor jogador É agora o melhor time Então é realmente Insano Eu quero ver Muita alegria A galera tem que gritar bastante Vamos torcer E é nóis galera Eu quero ver